E aí vamos trazer esses conceitos para o mundo real e aí eu vou explicar as consequências disso na física. Por que esses buracos na matemática, eles causam problemas muito sérios na física? Toda vez que a gente vai fazer um estudo de física, a gente vai usar um conjunto de números reais. A gente usa as ferramentas da matemática, tá certo? Essas ferramentas da matemática, elas são inconsistentes. Elas não representam a realidade, elas são uma aproximação da realidade. E por quê? Porque na natureza nós não temos nenhuma evidência de que a natureza seja um sumidouro de alguma coisa. Ou seja, um princípio básico da física é o da conservação da energia. Ou seja, a conservação da informação são coisas equivalentes. Então, a ideia de que existe uma conservação, não existe um ralo por onde alguma coisa desaparece. Essa coisa só se transforma. Observa que a ideia de ralo é a ideia do infinito. Então, essa ideia do zero, do infinito, ela leva a um ralo. Então, por isso que as soluções matemáticas que você obtém usando sistemas de números reais convencionais, como a matemática que é agente convencional, né? Uma matemática que não seja uma matemática cíclica, que depois eu falo lá do Teorema de Fermat, mas quando você usa isso, tá certo? Quando você usa essa estrutura, o que acontece? O que acontece é que você cria doenças na física. Então, por exemplo, um buraco negro. Se você pegar as equações de Einstein, o que você vai chegar? Você vai chegar em situações... Observa que as equações de Einstein, elas usam um espaço R4, que a gente chama, né? Ou seja, de quatro dimensões. Isso não tem importância. Podia ser R5, R1000. Isso aí, na matemática, você generaliza essas coisas. Então, obviamente que há propriedades em espaços. Há propriedades no plano que não são reprodutíveis numa linha, numa reta. Há propriedades no espaço tridimensional que você não reproduz no plano. Mas essa generalização, ela é muito comum em matemática e ela é trivial, em termos de quando você aprende a simbologia, tanto faz qual é o tamanho do R lá. Mas essa coisa, ela tem uma consequência. Por quê? Porque você usando o sistema de números reais e usando uma geometria diferencial, como é usado no caso da teoria da relatividade geral, você vai ser levado de forma inapelável a uma situação em que vira um ralo, que a gente chama de singularidade. É uma solução que se cair ali a fundo e nunca mais volta, tipo um buraco negro e acabou-se. Como que isso se resolve? Obviamente que a física, ela não está nem aí para essa matemática. Obviamente que a nossa matemática é defeituosa para tratar problemas dessa natureza. Então, você aí tem o Stephen Hawking, você faz uma junção da teoria quântica, está certo? De um processo discreto, que domina um processo que seria contínuo e torna aquilo um processo estocástico, ou seja, que você tem um processo aleatório, que as coisas variam de forma sem nenhuma distribuição a priori, e que faz com que essa singularidade volte tudo para cá. Bom, eu já expliquei isso em outras lives, não vou entrar muito nisso aqui. Quem quiser ver a minha live lá que explica mecânica quântica, essas coisas, o teorema da singularidade lá do Stephen Hawking, coisas desse tipo. Bom, Bom,